A vontade, ai meu Deus, como é bom ter que estar aqui, que o microfone, tá tudo bem? Chegou o dia, né? Foram quantos Skypes, meu Deus do céu! Vários, vários. É verdade, como estamos na outra cadeia televisiva, já me mudei, esta é nova. Sim. É verdade. Pra mim, quando a Vígia falou, minha assessora falou, você vai fazer o programa da Stella? Eu falei, hã? Cara, até que enfim. Você sabe que você foi uma pessoa determinante pra que eu pudesse voltar a minha carreira em Angola. Ai meu Deus. Porque foi no momento em que eu tava assim, eu quero voltar, aconteça alguma coisa, me dê um sinal, meu Deus, me manda um sinal. Matou a blindada por Deus. Sim, e aí me chamou através da Ruyana, na época ela trabalhava contigo, e ela me chamou e eu falei, programa da Stella? Ai eu fui pesquisar, e você me recebeu com todo carinho, contando a minha história de uma maneira muito gentil, e aquilo me incentivou muito. Eu tava vindo num processo muito difícil. Imagina, imagina. Um processo dificílimo que eu tinha sofrido de volta. Imagina! E aí eu tava recomeçando, não só aqui, mas em tudo. Foi como se fosse uma volta em tudo, então, seu programa me incentivou muito, você, toda a sua equipe, muito obrigada aí. Amém. Por essa força do outro lado do oceano, chegou essa energia, chegou lá. Amém. E agora eu tô aqui. Ouve! Basta que é pra concertinhas que chegaram, né? A Ruyana ligou pra mim e disse, fala, o D-Black tá aqui, e não sei o que, eu disse, ai, eu nunca tive com ele pessoalmente, só falávamos via Skype. Ele tem que vir, tem que vir pro programa. E tu tá aqui, eu disse na abertura, que tu gostas muito da Angola, gostas muito de nós, e estás quase sempre aqui. Acho que tu estivesse aqui recentemente, foi este ano, o ano passado? Sim, foi este ano. Foi este ano ainda. Aham. Na época eu te chamei, você tava com uma viagem pra fazer. Sim, sim, sim. Eu vou te ir, mas você me respondeu, foi super legal. Claro! Pô, eu vou sim, mas eu tenho que ver, porque eu tenho a viagem. Eu falei assim, não tem problema, vai ter outras oportunidades, né? Claro, claro. E aí, dessa vez, acho que aconteceu, e eu vim justamente pra fazer o que eu nunca tinha feito. O quê? Vivenciar isso aqui. Vivenciar Angola, vivenciar Luanda, conhecer as pessoas com calma. Eu vim pra ficar 15 dias. Ah, então o tempo. Eu tô indo aos sítios, eu tô conhecendo as pessoas. Tá só por Luanda ou vai querer? Ah, sim, eu acho que Luanda já é grande. É muito grande. Olha, mas Angola tem sítios muito bonitos. Tem, tem. Eu queria aproveitar esses 15 dias e ir. Pô, na mim, pra Praia do Soba. Sim, tem muita coisa. Esse país é enorme, né? Mas assim, tô gostando e eu tô tentando conhecer lugares simples e também lugares mais sofisticados. Porque aqui tem muito lugar sofisticado, né? Ah, tem, tem, tem. Eu estava num hotel outro dia, não vou falar agora, mas assim, o hotel, eu falei assim, não tem isso no Brasil, não. Um hotel lindo, enorme, maravilhoso. Imagina o qual. É, você já imagina qual, né? Qual dos sítios assim mais simples que tu já tivesse que gostasse? Em que zona? Lembras do nome? No supermercado. Eu fui, botei um boné. Sério? Fui lá, fui ter com as pessoas e fui ver também essa coisa do dia a dia. Isso vai me inspirar com músicas, a falar da cultura angolana, que acabo me tornando também um representante da cultura angolana no meu país, por ter vindo tanto aqui e por ter uma carreira desde 2009. Mas só agora, olha, desde 2009, a gente tá falando, muita gente que tá vendo a gente não era nascida, hein? É verdade. É verdade. Então, desde 2009 eu venho, mas pelas primeiras vezes, desde a última vez que eu vim, com esse olhar de aprender, de retribuir todo o amor que eu recebi até então. Foi muito, não foi pouco. Conseguiste retribuir agora, tiveste um show intimista, se for no dia 5 agora, né? Sim, terça-feira. Como é que foi? Olha, maravilhoso. Quem é que esteve também para além de ti? Estivemos lá com o Anderson Mário. Adoro. Maravilhoso. Me estás dando, sim. Sim, e o Kanda. Eu conheci eles através de uma live que eu fiz chamada Raízes Africanas. Ok, ok. E a Vígia me fez essa ponte com as pessoas daqui. Não só com artistas, mas com... Já ia perguntar. Não só com artistas, não. Eu também canto. Se for cantor, eu também sou artista. Televisão é arte. Você é artista. Fazer televisão é arte. Você é. Mas eu falo pessoas, empresários, né? Tipo a Lidalva Matos, que é dona de um empreendimento de beleza. Então, eu fui conhecendo pessoas diversas para entender um pouco mais da cultura, entrar na cultura. Sim, sim, sim. Nossos antepassados eram escravos. Então, foi muito dizimado. Não existe muito essa cultura. A gente está revitalizando isso agora. Pois. Então, vir até aqui, entrar em contato direto com a Raízes, assim, e falar, opa, isso aqui veio daqui? Isso aqui veio daqui? Isso aqui veio daqui? Está no sangue, está na veia. É onde conheces o Kanda e o Anderson Mário nesta live? Nas lives. Antes de conhecer a música, eu conheci as pessoas e eu gostei muito das pessoas e isso foi muito especial para que eu pudesse... Ela acha uma coisa bonita. É, é bom. Gostar das pessoas, é isso. É difícil, no nosso meio, você sabe, né? É isso mesmo. A gente acaba vivendo num meio que muitas pessoas não são, que elas demonstram ser. Claro. Isso é uma coisa muito... Ai, estamos vendo aí, temos imagens... Ah, do show. Do show. Muito intimista, eu tive com todos. Todas as pessoas estavam... As pessoas cantavam a tua música também, assim, não recordaram aquelas antigas? Sim, todas. Eu cantei músicas do Brasil também, que são da memória dos angolanos. Cantei música angolana. Ah, é mentira. Sim, sim. Eu fiquei apaixonado por uma música do Felipe Miquenga, de Luqueua. Estive cantando ela também. O que é isso? Essa é a Stui? Anderson Mário. Ah, o Anderson Mário também. Isso, o Anderson Mário. A gente estava cantando... Não sei se nesse momento a gente estava cantando Como é Grande Meu Amor Com Você, do Roberto Carlos. Ele fez questão de cantar e falou, canta essa comigo. E aí, foi muito especial esse momento. Uau. Foi tu, Kanda e o Anderson Mário, né? Isso. E eu tive a Suzana também, que estava lá. É uma cantora que está começando agora. E eu fiz questão de chamá-la também, para que a gente possa criar essa ponte com as novas gerações. Que conhece minha música, né? Ela conhece minha música também. Cresceu ouvindo. Eu acho muito louco isso, quando eu falo assim. Cresceu ouvindo. Tu está ficando velho. Sim, sim, estou. Porque não estamos todos, né? Estamos, mas olha, eu vou falar que existem pessoas que vêm falar comigo. Eu te ouço desde criança. Eu falo... Ah, é? Mas também dizem, não parece. Ah, sim, graças a Deus. Não, porque estamos frescos mesmo, né? É isso. Estamos. Estamos. Já entendi o estamos. Porque não parece. Não parece mesmo. Não. Tu pode falar, cara. Fica à vontade, ó. Não, eu não tenho preconceito com idade, tá? Mas assim, eu não quero ficar com a aparência cansada. Claro isso. Com a aparência jogada. Eu quero ficar os 60 com a carinha de 40. Pode ser. Adoro. Já pensou assim em participações com artistas? Sei que já tem. Mas para além do... O Landrick, né? Você tem com o Landrick. Tem mais alguém aí? Eu fiz uma com a ABC. Também foi a minha primeira parceria que eu fiz. Há muitos anos atrás. Tem mais de 12 anos. Há muitos anos atrás. Ele foi ao Brasil. Antes mesmo de eu vir aqui, Angola. E ele me convidou para um disco onde tinham vários cantores brasileiros. E aí eu tive essa parceria com ele lançada. E... E agora? Agora. Landrick é. Landrick. Porque é Landrick é. Não é Landrick, não. É Landrick é. Ele disse que é Landrick. Ele mentiu. Não é Landrick. É Landrick é. É uma finalização. Landrick é. Gustavo da participação. Eu gostei muito. Ele foi ter comigo no hotel. E a gente fez esse clipe. Robo apaixonado? Ah, tem muita gente falando. Ah, mas é muito simples o clipe. Eu falei. É, mas é na simplicidade. Eu estou atento. Ok. Estou atentado. Estou aprendendo. Mas você tem que aprender a dançar a tarraxinha. Tem que aprender a dançar a tarraxinha. Vou ensinar. Vamos dançar a barbeta aqui. E o Landrick. Já que tem parceria com o Landrick. Daqui a pouquinho eu vou dançar a tarraxinha. Vai me ensinar, né? Tem que eu não sei. Cuidado, né? Tem que ir nas calmas. Ah, é? Pode dar. Tá. Vamos levantar. Tem coisa pra tu aí. Tem coisa pra tu aí.